Música 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 Você está gastando em fazer os dois necessários. E está desistindo, continuando a estupidez estadual, internacional. Mas é assim que a gente aprende e faz para Deus. A gente aprende com Deus o retorno vem de Deus. Se a gente faz para o mundo, o retorno fica no mundo. Mas eu não faço para o mundo porque faço para Deus. E fica no mundo para vocês. O amor de Deus que vive em mim, vive em você. Deus é vivo e o Espírito Santo de Deus age em mim. Ele age também em você. Através de Jesus, eu soube para Deus, agradecendo, buscando. Para depois ir, todo dia que eu sofro, eu sofro. Ao cemitério, aos cemitérios. E visitar. Sempre será da Ele. Ele está querendo me orientar como eu tenho que sofrer. Então, eu não sei a letra do humano. Eu não sei a letra do ser humano. Para poder expressar esse dom que Deus me deu de criar, de ser um criador como eu sou. Criei a Circolândia Síria. Criei a Satolândia Síria. Criei a Globolândia Síria. E agora eu estou criando a Satolândia Síria. Junto com o Pelé. Pelé vai catar atrás do rato. Porque eu não vou atrás desse, porque eu tenho medo desse que eu fumo. Mas na Rato Holândia é assim. É tanto rato. Você não pulaça, você não sobrevive, gente. Aqui na Rato Holândia Síria. É lugar de rato. Vem aí. Para vocês. Opa, saiu minha tentadura. De novo. Para ajudar. Falando e azire. Por isso que eu vou implantar os dentes que Deus aí de me dar. Para ajudar, porque ainda somos roubados. O que Jesus quer queira, a sua tenta ser e trávida. O que a dor ainda é assim. 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 Oi! Dudu, alegria, isto aí, a você que vai desligar os seus fios terra, tá próximo a desligar os fios terras, vai deixar pro governo, não, deixa pro Dudu, alegria, isto aí, doação para o Dudu, alegria, para doar, para repassar para os netos, netos, tataronetos, e também se vier, depois do tataroneto, já nem mais sei, é o tataroneto, 50 metros, eu sei lá, mano, manda uns L aí para bis, para mim poder passar um qualquer lá para bis, neta, mano, que Natal duro, passei o Natal duro o ano inteiro, só fazendo alegria, e o que é o que me make me happy, que é bom nada, e meu amigo, minha nada, ainda tem a cara de, pode falar, você tá rico, ué, cê me mandou quanto, cê me fez rico, Você tem umas 40 casas, só isso aí me enviu, mano, você doou quanto para o amigo, fala, meu querido amigo aí, a gente é assim, vocês estão colaborando com a programação do Dudu, alegria, Estão vendo como ele está mandando a ver, graças as suas doações, as programações continuam, viver de doação é assim, é sempre trabalhando, é sempre trabalhando, 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 Obrigado, amacumbaca, thank you very much, emissido do malandrage, vai aposentar a chuteira, ai, 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 manda uns L, aí faz uma doação para as programações do Dudu, alegria, manda uns L, um velho, um cash app, E manda uma maniora para o P.O. Box, for five, zero, três, dois, quarenta e cinco, zero, trinta e dois, quarenta e cinco, zero, trinta e dois, Aqui diretamente de regressa, em Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil. Um Feliz Natal, um Prospero Ano Novo, aqui da Sapa, além da Siri, eu gostaria de desejar a todos vocês aí um Feliz Natal, um Prospero Ano Novo. Feliz Natal 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 Eu espero que eu venha aos filhos, aos filhos, aos negros, aos bisnegros, em todos o meu amanhecer. E a sequência da família que é chamada de um homem que eu conheço. E cada um vem por seu nome, cada um tem esse jogo que eu conheço. E é assim, eu não entendi que a família que eu conheço. E eu não entendi que a família que eu conheço. E eu não entendi que a família que eu conheço. E eu não entendi que a família que eu conheço. Eu não entendi que a família que eu conheço. Eu não entendi que a família que eu conheço. E eu não entendi que a família que eu conheço. E eu não entendi que a família que eu conheço. E eu não entendi que a família que eu conheço. Amém. 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 Extraordinário! Inverno oficialmente é hoje, mano! Demorou! Aqui no Dudu Alegria é sempre alegria de transmitir para vocês alegria, a verdade, a realidade, a sinceridade, a honestidade de estar com você. Aqui no Dudu Alegria, nesta fria manhã do dia 22, já ia falar de abril, né não? É dezembro! Demorou! O Fri chegou! Bom dia, sábado! Fico analisando, refletindo, meditando. Galera, vocês ficam procurando aquilo que vocês querem que aconteça? Especula a alegria, especula a novidade, especula a sinceridade, a honestidade de estar em união familiar, de estar com você, de ficar com você, De estar realmente aí do seu lado, te abraçando, te beijando, fazendo você rolar os seus olhos, mas de prazer, de amor, soprar pra você, dedicar a você, estar com você. É a música que eu vou fazer, é a música que eu vou fazer, um dia estarei, a verdade, a sinceridade, a honestidade, deste grande soprador, estamos fazendo a alegria de um criador. Oh, mano, manda um zele, manda um zele, manda um verno, manda um verno, estamos aqui pra poder ajudar, pra ajudar, nós temos que ser ajuda. Obrigado.